Deixa eu ver o que tem de bom aqui. O que é isso daqui? Processos de produção... Porra, satisfatórios. Gosto. Fala, galera. As linhas de produção trazem não só benefícios práticos, mas às vezes também satisfação ao olhá-las. Portanto, hoje veremos apenas processos dos quais é difícil tirar os olhos. Agora, estamos diante do trabalho de uma máquina que produz ganchos especiais. Vocês curtem já? Eu curto pra caralho agora. Talvez alguém já tenha visto tais ganchos em seu trabalho. Eles são usados para pendurar plantas em complexos industriais de estufas. A seguir, veremos a máquina multifuncional Stepcraft 2-600. Ela pode processar madeira, plástico, plexiglass e, claro, metais. O vídeo mostra o processo de trabalho com a liga de alumínio 6061. Você sabia que só na Alemanha aproximadamente 320 mil copos de papel são jogados fora a cada hora? Reabastecer seus estoques é a tarefa de tais sistemas. O modelo no vídeo é capaz de produzir até 150 copos por minuto. Remova ferrugem, graxa e tinta. Processe soldas ou limpe moldes. Tudo isso está ao alcance das máquinas de limpeza a laser. Eita, caralho! Limpa! Limpa! Gostosinho, gostosinho, gostosinho! Porra! Os desenvolvedores da tecnologia enfatizam que, em comparação com métodos químicos ou clássicos de jateamento, o laser é mais econômico e ecologicamente correto. O próximo vídeo da fila mostra a produção de cavilhas de aço para ancoragem. Diante de nós estão sistemas de corte de carne. Hoje, eles se tornaram mais inteligentes e oferecem uma variedade de opções de corte. Só fatiando, já é o fim que eu curti. Trabalhando açougue. E aí E aí E aí E aí E aí A indústria de alimentos para animais de estimação também se tornou mais inteligente. Graças às novas tecnologias, é possível fazer rações cada vez mais apetitosas, homogêneas e sem diferenças significativas de peso. Só os peixesquinhos! A seguir está uma máquina de moldagem indispensável para a produção de uma grande variedade de peças, como automotivas. Graças a um sistema de configuração especial, ela se adapta de forma flexível às tarefas. O mais moderno equipamento para a produção de molas garantem os desenvolvedores desta máquina de seis eixos. Aqui está um carrossel divertido que ajuda a cortar blocos de espuma de poliuretano em folhas com espessura acima de 5 milímetros. Neste momento, está sendo mostrado o trabalho com um fio metálico de 2.5 milímetros, que deve ser endireitado e cortado. E é assim que a carne moída é separada em porções. Um sistema especial fornece uma velocidade de até 200 cortes por minuto e monitora a precisão dos gramas. Passamos para a produção de rolamentos de esferas. Esse sistema automático é responsável pelo carregamento das esferas. Entramos na fábrica de tecidos e vamos direto para uma ponta, onde se encontram os fardos de matéria-prima e para a outra ponta na qual estão os produtos prontos. Música 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 Muito rápido, mano. A panqueca é um alimento familiar aos habitantes de muitos países, sem o qual o café da manhã não é completo. Para acompanhar a demanda, é preciso aumentar a produção. O sistema apresentado faz panquecas a uma velocidade de cerca de 21.600 panquecas por hora. Música 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 Os ovos são igualmente populares. Os especialistas calculam que até 2035, seu consumo no mundo aumentará 1.5 vezes. Na indústria, essa técnica para quebrar ovos é usada ativamente, já que ajuda, por exemplo, fabricantes de maionese e outros molhos. Música 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 Só no ovinho, só para quebrar ovo. Ah, quebrar ovo, quebrar ovo, porra, é mole. Essa máquina apresentada na exposição GoFood nos traz de volta ao tema dos alimentos. Música Música Essa máquina é igual a máquina de coxinha, caralho. Que a gente tem, pô. Chegou a hora de cuidadosamente despejar tinta em lata com a ajuda deste mecanismo. Música A cada passada, este processo se torna mais delicado. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.